Imagina uma história com possessões, demoníacas, abduções alienígenas, serial killers, tudo mais que tu possa imaginar. Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson Viscoff e você está no Old Pirata. Bem-vindo a bordo, bem-vindo a bordo, bem-vindos a bordo. Bom, eu vou falar um pouco sobre uma série que eu gosto pra caramba pra mim, uma das melhores séries já produzidas. E eu resolvi assistir todas as temporadas em sequência, então eu tinha assistido algumas temporadas pulando, sem ordem, então eu comecei a ir da primeira e pretendo ir até a última temporada mais recente. Eu vou falar da série um pouco, algumas coisas sobre American Horror Story. E a temporada que eu resolvi falar um pouco é sobre a temporada, a segunda temporada, a temporada Asylum, Asilo. Eu sempre que falar Asylum ou Asilo, eu vou lembrar da famosa HQ do Batman, Asilo Arcan, uma das melhores HQ na minha opinião. Eu não vou falar muito sobre a história porque eu acredito que vocês já tenham assistido, a grande maioria já tem assistido. Eu vou falar sobre algumas coisas que me chamaram a atenção e me chamam a atenção dessa série, dessa temporada especificamente, que pra mim é uma das melhores. A Asylum conta basicamente a história de uma jornalista que vai pra um manicômio, onde são muito maltratadas as pessoas lá em condições mínimas de saúde, de maus-tratos. E essa jornalista é a Lana Winches, protagonizada pela Sarah Paul, que é uma das melhores atrizes da série. Juntamente com a Jessica Land, que é uma diva, digamos assim, de American Horror Story, uma atriz realmente sensacional, espetacular. E ela sempre dá um charme a mais pra série. E nesse manicômio, a Lana Win, ela fica algum tempo lá pra fazer essa matéria e acabam prendendo ela como louca e não deixam ela sair. Então lá ela passa as piores coisas que tu possa imaginar, quase que chegando à loucura total. E esse manicômio é administrado pela irmã Judy, que é protagonizado pela Jessica Land. Meu editor sabe que eu vim aqui para escrever uma história. E, cara, eu tenho um grande scoop para ele agora. Eu vou sair daqui. Com ela, sem você. Nós podemos ajudar a gente. E ela é uma administradora, uma freira, é um manicômio administrado por freiras, completamente perversa, com requintes de crueldades e até mesmo de sadismo. E a irmã Judy acabou parando lá com uma forma de se redimir, de redenção, que ela atropelou uma garota quando jovem. E isso acaba perturbando ela. E a irmã Judy conta com a ajuda da irmã Mary, que é uma irmã, na primeira, ela tem uma grande mudança na história. Não vou contar para não dar spoiler para quem não assistiu. E é uma irmã super doce, super sensível à imagem dela. Dentro do manicômio se passa as maiores histórias, as histórias mais bizarras possíveis, desde um caso de um paciente que sofreu abdução alienígena. Algumas pessoas até reclamaram, achando que essa história da abdução na temporada não caiu bem junto com a história. Que pouca gente sabe, algumas pessoas sabem, que a história se passa em 1964, e a década de 60 nos Estados Unidos foi quando surgiu, teve o auge, o boom dessas histórias de abduções alienígenas. Então isso estava muito em alta nos Estados Unidos. E como a história se passa nessa década, então tem tudo a ver, eles colocaram um lance dos alienígenas. Eu gosto de histórias de alienígenas, eu achei que pela loucura toda da história, acabou muito servindo ali, deu uma pitada ali de, sei lá, ficção científica, alguma coisa assim, de mistério a mais. Eu gostei dessa história, tem a ver. E essa história é baseada num fato real, numa famosa história que teve nos Estados Unidos, no caso de abdução da família Hill, com várias histórias ali, praticamente todos os personagens são baseados em histórias reais. Mas o que deixa muito mais interessante, e mais interessante ainda é a forma como os diretores, os roteiristas, costuraram essas várias histórias, que não é fácil, numa única história, sem deixar pontas praticamente, muito bem costuradas. Então um trabalho dificílimo, um trabalho perigoso de fazer, perigoso no sentido que tu pode arruinar uma história, assim, com vários focos, vários núcleos. E elas foram muito bem colocadas em personagens tão diferentes, histórias tão diferentes. Então os diretores Ryan Murphy e o Brad Falchuk, aí nota 10, só por essa história, só por essa série da America Horror Story, já tá, já me dá, se fosse eu já me daria por satisfeita, já produzir algo, parar por aí já tá ótimo. Isso sempre vai ficar muito bem amarrado. Outro grande lance que eu gosto, que me chama muita atenção na America Horror Story, é fotografia, ambientação, em Asylum, isso cai perfeitamente, eles fizeram perfeitamente. Dá toda a sensação de loucura, de caustrofobia até mesmo, uma sensação desagradável, desagradável no sentido que tu sente o peso do ambiente lá dentro, sente a loucura lá dentro, sente que se tu realmente ficasse lá, tu acabaria louco mesmo se tu fosse o mais são possível. E esse manicômio realmente existiu nos Estados Unidos e a jornalista também, é baseada numa história real de uma jornalista, a Nelly Bling, que é uma jornalista que foi fazer uma matéria, foi designada, ela decidiu fazer uma matéria sobre esse manicômio pra denunciar as formas, os maus tratos lá dentro. E ela foi posta lá dentro como uma louca, sem o pessoal da administração saber quem ela era realmente, com aquelas matérias jornalísticas, investigativas, e ela era uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher batalhadora, tudo isso, uma mulher muito talentosa e corajosa. E ela foi lá pra ficar duas semanas apenas, só que como na história, como na série, ela acabou ficando presa lá dentro, não libertavam ela, passou as duas semanas, eram pra ela sair, mas os administradores falavam que ela era louca e ela não tinha como provar que ela era uma jornalista, na real, e que ela tava lá, ela era uma mulher saudável e tinha que sair, queria sair, lógico. Então ela acabou ficando essas duas semanas se transformar em 90 dias praticamente, dentro dessa loucura toda, imagina, e tentando ser libertada, ela só conseguiu depois desse tempo todo, com a pressão do jornal, era um jornal já de certa relevância, jornal forte, que acabou usando sua influência pra libertar a jornalista, pra ela conseguir sair depois de 90 dias. Então isso tudo torna a série mais interessante ainda. E lá dentro também tem um psiquiatra que acaba aparecendo por lá, um psicanalista, e lá dentro também acaba ocorrendo a história, aparece o Bloodface, que é inspirado também num criminoso, num serial killer conhecidíssimo, que deu vários filmes de terror e serial killers, que, e por incrível que pareça, ele é um serial killer não muito, porque ele, na verdade, ele matou duas pessoas, serial killer geralmente, nome serial killer, várias pessoas, e tem mais cinco pessoas que é atribuídas a ele, que ele matou, comprovado são duas pessoas. O que esse cara tem? Esse cara, o Ed Glenn, o Ed Glenn, que é o nome dele na realidade, que inspirou o filme nada mais e nada menos do que o massacre da Serra Elétrica, olha só. Então deixa mais interessante ainda. E esse serial killer, ele tinha um dos métodos deles, ele matava e retirava as peles da pessoa e fazia máscaras com a pele das pessoas. Ali na série até tem uma cena que a Lana Winters acaba indo no apartamento dele, que ele faz um esquema, na verdade, tentando enganar ela, fazendo que iria tirar ela de lá, ele se aproxima dela e dá a promessa que vai retirar ela de lá e ela vai para o apartamento dele, isso já é um pequeno spoiler. E lá ela vê um abajur, quem tu reparar bem, ela canta assim, olha um abajur, e ela se liga que aquele abajur parece algo de uma pele humana. E realmente é ali que ela começa a se ligar, e na história real do Ed Glenn, ele fazia o tecílios domésticos com a pele humana, abajur também, então inspirado num serial killer real, algo a mais na história ali, também inspirado na realidade. No manicômio também temos outra personagem que ela diz que é a Anne Frank, a famosa holandesa, quem não leu o diário de Anne Frank, eu li esse livro, da holandesa que se escondeu dos nazistas quando eles tomaram a Holanda, no porão, era uma garota, uma menina, no porão da casa dela, ela passou o dia, passou muito tempo lá, eu não lembro o tempo agora, acho que meses, escondida no nazista, dentro, no porão da casa, no sótão da casa dela, um terror todo, e lá ela escreveu um livro que acabou sendo publicado depois, o famoso diário de Anne Frank, e olha só, e o que deixa a história mais comovente que ela acabou morrendo, uma semana antes da chegada dos aliados, da derrota nazista ali, então ela passou por todas essas coisas terríveis, e uma semana antes da libertação deles, ela tinha morrido. E lá nesse manicômio também tem mais um personagem inspirado em fatos reais, que é um médico nazista ali dentro, que faz experimentos, que na cabeça dele, ele está fazendo experimentos para a humanidade, para melhorar, e ele faz as maiores brutalidades possíveis, que é inspirado no famoso também médico Mengele, o Mengele, que inclusive morou no Brasil, veio e fugiu para o Brasil, e esse cara era um monstro, fazia os experimentos mais terríveis, bizarros, as coisas mais absurdas que tu imaginaria, e terríveis, ele fazia esses experimentos, e tem o personagem ali também inspirado no médico Joseph Mengele, então a história é recheada de personagens, personagens centrais da história Asylum, dessa temporada, são inspirados em fatos reais, em personagens existentes, o que tornou muito mais interessante a história, tu procurar depois, cada personagem, tu vai ler a história, eu li sobre todos eles, muitos deles eu já sabia, e isso é um trabalho que deixou a obra mais difícil, e mais interessante ainda, tu costurar todas as histórias absurdas, terríveis, numa única história, e isso foi maravilhosamente bem feito. Então confere que tu não vai se arrepender, ou talvez não goste tanto, também gosta de American Horror Story, deixa aí nos comentários qual a temporada que tu gosta mais, também gostou de Asylum, e personagem que tu gosta mais, deixa teu like, que isso é importantíssimo para o canal, porque o YouTube leva o canal para outras pessoas, e ajuda o canal a crescer, vamos ver se a gente consegue crescer um pouco, e se inscreve no canal se não é inscrito ainda, vai ser muito bem-vindo, e venha navegar conosco, era isso, e até...